Blefe, apostas, a mistura perfeita daquilo que a gente chama em The Number. Um jogo que vai de 3 a 5 jogadores, com um tempo médio de 15 minutos, que com certeza vai ser diversão garantida pra todo mundo que ama. Essa coisa de ter que mentir, zoar com um amiguinho, perfeição. Então, bora jogar? Mas antes de qualquer coisa, vamos ver o que vem dentro dessa caixa maravilhosa do The Number, que é bem básica, vem coisa muito simples, que já mostra pra gente que o jogo vai ser bem simples, mas muito divertido. Você tem 5 duplas de tabuleiros, cada um com a sua cor aí que combina, e 5 canetas também. E é só isso. Basicamente só isso. Só isso. Então, você pega todos os tabuleiros, as duplas de tabuleiro, e divide aí pela mesa. Só que assim, o fator de escolha é simples, básico e único. Qual a sua cor favorita? Qual cor você quer jogar? A minha sempre é verde, eu sempre gosto de jogar com verde, então eu já pego o meu tabuleiro, né, que vem aqui os números, e o tabuleiro com os espaços vazios e a interrogação também, e coloco junto de mim. E aí o resto a gente distribui também pra cada um ficar com a sua cor aí de preferência. Agora vamos às regras. Ele é bem simples. Ele realmente é bem simples, mas tem que prestar atenção, principalmente em relação a como funciona a dinâmica dele, pra você entender como é que funciona o blefe do jogo. O jogo se baseia em blefe e aposta. Por quê? No nosso tabuleiro, a gente tem os números de 0 a 9. Esses números são os números que a gente vai usar pra inscrever em nosso tabuleiro, com o espaço em branco. O jogo se baseia em duas rodadas. Ao final das duas rodadas, a gente soma todos os pontos e vê quem ganhou. A primeira rodada funciona da seguinte maneira. Você escreve um número de três dígitos que vai de 0, 0, 0 até 9, 9, 9. Então você tem toda essa infinidade de combinações pra ser feitas no seu tabuleiro. Eu, por exemplo, vou escrever 5, 7, 3. Ao terminar de escrever seu número, você vira o seu tabuleiro pra baixo e espera todo mundo escrever um número também. Quando todo mundo tiver abaixado, a gente vai revelar os nossos números. Então, a gente revelando os nossos números, a gente consegue ver diferentes combinações e diferentes números sendo escritos. Então, agora que vem a magia do jogo, que aí você talvez entenda o porquê que você tinha que blefar antes em quais números você ia colocar. A gente vai colocar eles em ordem crescente, do maior número pro menor. Então, aqui a gente fica com 7, 6, 1, 5, 7, 3. Temos dois números iguais. Quando isso acontece, a gente coloca os dois um do lado do outro. E a gente tem aqui o 220, que fica no final. Então, a gente formou a nossa linha aqui do maior número para o menor. Então, vamos agora analisar a pontuação pra saber quem pontua e quem não pontua. Pra você pontuar, você sempre vai ver do maior número pro menor. O maior nunca pode repetir um número que tenha abaixo dele. Sim. Sim. É um lance assim de você saber ler as pessoas pra saber quais vão ser os números que vão colocar, que é uma delícia. Então, quando a gente para pra analisar aqui, a gente vê que o 7, 6, 1 é o maior número. Mas ele repete o 7 que tem logo embaixo dele, no 5, 7, 3. Então, o jogador azul tá eliminado essa rodada já. Então, ele vira o tabuleiro dele de cabeça pra baixo e ele já marca 0 pontos no placar dele aqui na primeira rodada. 0 pontos porque ele errou, não conseguiu me ler. Eu, o maioral, não conseguiu me entender. Então, agora a gente desce pro meu tabuleiro. O meu tabuleiro é o número, né, agora é o maior número, 5, 7, 3, né, 573. E a gente vê que ele não tem nenhum número repetindo embaixo. Então, ó, nessa rodada, eu vou ser, provavelmente, o que mais vai pontuar. Porque a gente pega o primeiro número que a gente escreveu é o número de pontos que a gente ganha. Então, eu ganho 5 pontos nessa rodada. Só que, como eu fui o primeiro jogador, né, o jogador de número mais alto, eu adiciono, aqui no tabuleiro, você vai estar vendo aí na câmera, ele tem, em cima de cada rodada, uma pontuação extra que você pode fazer. Então, como na primeira rodada eu fui o maior, eu ganho mais 2 pontos. Então, a minha pontuação final foi 7. Agora, vamos pro segundo caso que pode acontecer, que é meio diferente. Se duas pessoas escreverem o mesmo número, aqui a gente tem, né, 444 e 444, eles não se anulam, porque as únicas coisas que anulam são os números menores. E o número menor aqui é 220. Nenhum dos números repete em cima. Então, as duas pessoas que escreveram 444 vão pontuar. Os 2.1, 4 pontos cada um. Então, agora que a gente já pontuou por esse primeiro turno que a gente fez aqui, a gente vai fazer a riscagem dos números. Que o que que acontece? Todos os números que foram aprovados nesse turno, eles vão ser riscados de cada jogador. Eu, por exemplo, escrevi o 573. Esses três números vão ser riscados do meu tabuleiro, tá? Não é todo mundo, é o meu tabuleiro. Então, no meu tabuleiro eu não vou ter mais o número 5, 7 e o 3 durante esse turno. O mesmo serve pros jogadores que escreveram o 444, eles vão riscar o 4. E o jogador que escreveu 220 risca o 2 e o 0. Então, sim, durante toda uma rodada, você vai perdendo números a cada turno. O que vai dificultando o seu blefe. Porque todo mundo vai saber mais ou menos quais combinações de números você pode fazer. O jogador azul, nesse turno, ele não vai riscar nenhum número. Porque como ele não pontuou nada, ele foi excluído, ele foi eliminado desse turno, ele não risca, ele ainda pode continuar usando todos esses números nos próximos turnos. Ao finalizar uma rodada, o seu tabuleiro provavelmente vai estar aparecendo aqui que nem o meu, se você jogou bem. Porque eu joguei muito bem. Então, assim, vocês veem que eu tenho aqui o número 0, 1, 3, 5, 7 e 8 riscados. Eu acabei pontuando 7 no primeiro turno, 8 no segundo turno. Zerei 2 turnos, mas a gente não precisa falar sobre isso. E aqui, no último turno, é muito legal e é muito importante você conseguir acertar o último turno. Porque além de você ganhar 8 pontos a mais, você ainda multiplica por 2 o seu resultado. Ou seja, você consegue pontuar bastante no último turno. Então, fica bem ligado. Eu fiz aqui 22 pontos. E, além, vocês receberam aqui um spoiler do meu total, porque eu apaguei aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona. Ao final também, você tem um quadrinho a mais aqui. Além dos turnos que você joga, né? Porque são 5 turnos e um quadrinho a mais. Nesse quadrinho a mais, você conta quantos números você riscou durante essa primeira rodada. Eu risquei 6 números. Então, eu pego aqui, eu escrevo 6. E esse 6 aqui vai ser somado à minha pontuação final, que foi 43 na primeira rodada. E é isso, gente. O jogo é bem simples. Você joga a segunda rodada igual você jogou na primeira. E aí, na segunda rodada, escreve-se o resultado aqui, soma, vê qual o total. Quem tiver o maior número, ganha o jogo. E é o ganhador aí do The Number, dessa sua partida de The Number. Esse jogo que eu tenho certeza que vai conquistar muita gente, porque ele é muito divertido, muito gostoso, muito rápido, fácil de aprender, mas com uma estratégia aí que pega na cabeça. Então, galera, vamos torcer aí pros números estarem aos nossos favores. O plural aqui dificultou a minha vida. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, comenta, compartilha. Já manda pros seus amigos aí que vão jogar pra todo mundo aprender as regras direitinho e já chegar na Game Night arrasando. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.